Música A comissão especial que fiscaliza o contrato de prestação de serviços entre a administração municipal e a empresa MacMáquinas realizou reunião com o secretário municipal da infraestrutura e com os servidores da pasta na manhã desta terça-feira, dia 6 de agosto, nas dependências da secretaria. Na oportunidade, os vereadores Daniel Diniz, Juliano Soares e Deile Silva fizeram vários questionamentos sobre o contrato. Estamos a partir desse momento fazendo a primeira agenda externa neste grupo de trabalho. Nós temos mais 60 dias pela frente e a partir de agora os esclarecimentos foram extremamente importantes e relevantes para que a gente possa somar informações e conhecimentos ao nosso trabalho. E agora a próxima reunião será na corrigidoria da prefeitura. Na realidade, a gente utilizando um dispositivo legal, que é um registro de preço, temos contratado atualmente junto à Secretaria de Infraestrutura, uma empresa que presta serviço de manutenção para o parque de máquinas da secretaria. Tanto máquinas pesadas, como caminhões, veículos leves, inclusive com serviços de borracharia. Em torno de 80% das nossas máquinas estão contempladas. Na realidade, isso vem atendendo a demanda na medida do possível, porque nós temos um parque de máquinas ainda antigo. De acordo com o secretário, dois contratos estão vigentes. Um com a Secretaria de Infraestrutura e outro com a Secretaria de Desenvolvimento Rural. O chefe da pasta também afirma que não há irregularidades no contrato. Da forma legal, está correto. A nossa objeção é com relação a valores impostos para uma máquina ou outra, enquanto entendemos que esse contrato deveria ter sido feito de uma forma mais geral, abrangendo as máquinas num todo. Severo explica que dois servidores da Secretaria de Infraestrutura fiscalizam o contrato. Nós temos dois servidores, na realidade, do quadro de funcionários do município. Um engenheiro mecânico, que é o fiscal do serviço, que atesta a necessidade ou não da substituição ou manutenção de alguma peça. E temos um outro servidor, que é o fiscal do contrato, que trata da parte financeira do contrato da relação Prefeitura-empresa. Logo após a reunião, os parlamentares realizaram uma breve inspeção no maquinário, que está em manutenção na Secretaria. O engenheiro e servidor da Secretaria de Infraestrutura, Sidney da Silva Reis, que também é um dos fiscais do contrato, explica o passo a passo da manutenção dos veículos pesados. O operador chega aqui e reclama do problema. É feito uma ordem de serviço, conosco vamos verificar, a gente aciona a empresa para que façam o orçamento do problema, é verificado em conjunto, nós acompanhamos a parte de verificação, ele vai nos dar um orçamento de material e mão de obra. Nós vamos analisar isso, ver se está dentro do mercado. Uma vez aprovado esse orçamento, eles vão executar o serviço e nós fiscalizamos o serviço. Após isso é feito o teste e aí vai ser emitida a nota fiscal, eles vão ter que nos colocar a nota de aquisição dessas peças, comprovando que foi adquirido por tal valor, para que possa ser feito o pagamento. Esta comissão vem para somar e para ajudar a nossa comunidade santamarense. Por quê? Porque tendo equipamentos em condições de trabalho, com certeza a prefeitura vai poder ampliar o seu leque de ações, o seu leque de atividades. E pelo visto aqui tem muitos equipamentos, acreditamos que em torno de 70% dos equipamentos encontram-se em condições de manutenção aqui nas oficinas da prefeitura. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí